A Amazon tem vendido aqui no Brasil dois modelos de morsa da marca Pony pra bancada de marcenaria. Essa pequenininha aqui, que é pra quem tá começando, a primeira morsa, a primeira bancada, é pra serviços leves e tem uma um pouco mais robusta pra serviços intermediários. Eu comprei essas duas morsas e agora eu vou te mostrar as principais diferenças entre elas. Então se você tá interessado em adquirir uma, você pode, através desse vídeo, fazer a melhor escolha de acordo com aquilo que você precisa pra sua realidade. O link para ambas as morsas vai estar aqui na descrição do vídeo, porém, no final, eu vou conversar um pouquinho com você sobre disponibilidade e preço, porque tem algumas pegadinhas aí que você tem que ficar atento pra não pagar mais do que vale o produto. A pequena tá instalada na minha bancada, a bancada pra iniciantes aqui, a grande ainda não tá instalada, vai ser pra outra bancada, então ela tá solta aqui em cima, mas vai ser suficiente pra você poder visualizar tudo que eu vou mostrar aqui. Vamos começar pelo tamanho, pelas dimensões. Essa pequena aqui, o mordente dela tem uma largura aqui de 16,2 cm mais ou menos aqui, de área útil na lateral, e a média tem 17,8 cm aproximadamente. Então essa é a diferença, mais ou menos 2 cm de diferença. Área útil interna aqui, da barra guia até o topo do mordente, aqui tem 6,2 cm e aqui tem 7,8. Então também diferenças tanto na profundidade aqui, quanto na largura do mordente. O fuso é exatamente da mesma dimensão, até vou confirmar aqui. O fuso da pequena, deixa eu medir aqui por baixo, é um fuso de 15 mm e o fuso da grande também é fuso de 15 mm. O fuso é exatamente igual, mas aqui muda o tamanho do cabo de aperto dela. Esse aqui é maior, é do tamanho do mordente, esse aqui é o menor, é do tamanho do mordente também. Então essas diferenças aqui, mas o fuso internamente, a espessura dele, deixa eu virar de lado aqui, a espessura do fuso aqui, do parafuso, é exatamente a mesma. O que vai mudar a espessura da barra guia e o comprimento do fuso. Essa aqui tem um comprimento maior porque tem uma capacidade de abertura maior. Já as barras guia da morsa pequena aqui, ela tem 13 mm, a barra guia da pequena, e da média ela tem 16 mm. Então a barra guia da média é muito maior, para suportar trabalhos mais pesados também. Essa pequena aqui tem um mordente liso, digamos assim, sem nenhum acessório, e a média tem aqui um bench dog, que você ergue aqui para usar para prender peças contra a sua bancada, por exemplo, para fazer aplanamento de tábuas, de pranchas, de pedaços de madeira, onde você precisa de um apoio em ambas as extremidades. Então ela tem esse recurso aqui, que é muito útil para quem trabalha com ferramentas manuais. A abertura das duas morsas é bem distinta, até pelo porte de cada uma delas. Essa pequena aqui tem 11,5 cm de abertura, enquanto a outra tem 22,5 cm. Então praticamente o dobro de abertura, essa daqui, em relação a essa. A forma de prender na bancada também tem algumas diferenças, principalmente no tamanho, na espessura suportada, digamos assim. Aqui você tem mais ou menos 5,5 cm, deixa eu até confirmar. É, 5,4 cm aqui do topo, do mordente, digamos assim, até a parte onde começa a apoiar na bancada. E nessa maior aqui você tem 6,1, 6,2 cm, então até começar a apoiar. Então a espessura, digamos assim, padrão da bancada, aqui pode ser um pouquinho maior. A forma de prender os parafusos também é um pouquinho diferente. Aqui você pode ver que é vazado na lateral aqui, onde coloca o parafuso. Nessa aqui é furado, é mais para o centro um pouquinho e é furado, não tem esse aberto aqui na lateral. E ambas têm a possibilidade de você colocar dois parafusos no mordente traseiro contra a bancada. Então prende dois de baixo para cima e dois de frente para trás para prender esse mordente aqui na bancada de trabalho. Ambas têm furações, tanto no mordente da frente aqui, quanto no traseiro, para você parafusar um pedaço de madeira, por exemplo. Ou você pode colar um pedaço de couro, um pedaço de algum material emborrachado por dentro aqui, para não danificar as peças que você está pressionando na sua amorça. Elas têm também pequenas diferenças de usinagem, como no frontal, por exemplo, aqui o formato é diferente. Essa tem aqui mais para baixo, a parte das guias, essa é mais quadradona um pouco, tem os reforços aqui. Essa aqui tem só o reforço para a lateral e aqui na parte central. E aqui, essa aqui, os mordentes, eles são inclinados, eles têm uma espécie de chanfrado aqui na parte de cima. Então as bordas aqui ficam mais altas que as pontas. Essa aqui tem o mordente usinado aqui em ângulo reto, em relação à parte de dentro aqui. Então você tem um canto quadrado, digamos assim, no topo dos mordentes aqui, enquanto aqui ele é chanfrado, ele é meio arredondado e com um caimento para as pontas. Uma outra diferença na construção delas também é aqui no mordente traseiro, onde passam as guias, as barras de guia. Essa maior aqui, ela tem duas partes que suportam a guia. Então tem esse orifício aqui e mais um aqui atrás, tem esse intervalo no meio, esse vazado no meio aqui. Essa pequena aqui, ele é inteiro. É um bloco um pouquinho maior, tipo o tamanho desses dois aqui, mas eles são encostados, como se fosse só aqui o bloco, digamos assim, e passou, passou para fora, porque o suporte aqui da parte do mordente traseiro, ele é um pouquinho menor, então, já que é uma morsa para serviço mais leve, ela tem uma área de apoio menor para você prender na bancada. Bom, essas são as diferenças, então, de construção e de capacidade de cada uma das morsas. E elas têm, logicamente, diferença no preço também. Essa morsa pequena aqui, ela, quando chega disponível no site da Amazon, ela fica na faixa dos R$240, mas ela entra em promoção com bastante frequência e é vendida por R$120 e R$130, então, quase metade do preço. Quando ela está nos R$120, R$130 até R$150, ela é uma boa compra. R$250, eu já não acho que vale o preço, daí tem coisa melhor no mercado por preço semelhante. A grande, quando ela chega disponível no site, ela fica na faixa dos R$450, R$500, também não acho que valha tudo isso, mas ela entra em promoção também e é vendida na faixa dos R$220, R$230 até R$250. E nesses preços promocionais são compras imbatíveis, não tem como alguém oferecer um produto com qualidade igual por esse preço. Daí não tem o que questionar, é olhar a promoção, clicar no comprar e finalizar a compra. E como que você vai saber quando tem oferta, quando tem disponibilidade e quando tem promoção das morsas? Tem duas formas, basicamente. A primeira é você, todo dia, entrar no site da Amazon e olhar se está disponível e se está em oferta. A segunda forma é você participar do meu canal de ofertas no Telegram, o link está aqui na descrição, é de graça, qualquer pessoa pode participar. E sempre que eu vejo as morsas em promoção, eu divulgo lá no canal de ofertas. Muitas pessoas já compraram, tanto a pequena quanto a grande, através da minha indicação lá pelo canal, porque eu sempre monitoro os preços e as condições e sempre que tem alguma coisa interessante, eu divulgo por lá. Não só das morsas, mas de ferramentas de uma forma geral. Bom, esse foi o vídeo de hoje, mostrando a diferença das duas morsas da Pony. Estou planejando outro comparativo entre as opções pequenininhas do mercado também, mas isso é assunto para nós falar em outro vídeo. Por hoje, muito obrigado a você que assistiu. Qualquer dúvida que você tiver extra, além do que foi falado no vídeo aqui, por favor, deixa um comentário. E dentro da minha disponibilidade, eu vou respondendo e interagindo com todos vocês. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.